Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica. Essa abertura não faz mais sentido. É mais um vídeo sem comida. Não sei o que vocês vão achar disso, mas eu tô afim de falar sobre uma coisa muito importante. E tem tudo a ver com comida. Parece que não. Eu gosto de contextualizar as coisas, então eu vou começar contextualizando, tá? Toca os violinos, como sempre. Uma história sempre começa com uma parte triste. Eu nasci em Pelotas, no interior do estado. E eu tinha três anos, a gente veio pra Porto Alegre. Porto Alegre não, a gente veio pra Alvorada, uma cidade na periferia aqui de Porto Alegre. É conhecido como uma cidade dormitório, né? É um lugar que as pessoas dormem lá e vão trabalhar em outro lugar. A gente veio porque meu pai conseguiu um emprego na Polo Petroquímico. Eu acho que era em Triunfo, alguma coisa assim. Cidade com pouco recurso, com pouco tudo, assim, né? Pouco asfalto, pouco tudo. E tem uma coisa que eu me recordo muito, assim, da minha infância, que a gente vivia num período de crise. Eu não lembro se era cruzeiro ou cruzado, né? Mas eu lembro muito, assim, que, tipo, o dinheiro tinha um monte zero. As notas tinham um monte zero. E eu lembro que a gente, às vezes, tinha uns centavos ali, um cofrinho e tal, e ia num mercadinho lá pra comprar alguma coisa. Eu lembro de comprar álbum de figurinha. Pacotinho de papel, que dentro vinha quatro, cinco figurinhas. Às vezes vinha várias repetidas. Às vezes vinha uma... Aí tinha álbum do Changeman, álbum do Jiraya. Mas eu lembro que tinha uma época que a parada da inflação tava tão foda que tu pegava, assim, ah, tu ia com uma moedinha lá, não lembro de quantos centavos que era, e num dia tu comprava um chiclete e três pacotinhos de figurinha. No outro dia tu comprava um chiclete e dois pacotes de figurinha. No final daquela semana dava pra comprar só as figurinhas ou só o chiclete, né? E aí a gente foi caminhando pra uma coisa que não dava mais pra nada, né? Não tinha mais moedinha, assim, a gente não ganhava mais moedinha. As moedinhas eram pra comprar comida. E eu lembro muito que nessa época aí começou a surgir muito nos mercados uma iguaria que se chamava bifinho de frango. Eu vou botar na tela aqui, imagem não autorizada ali, sem direitos autorais, do que é esse bifinho de frango pra vocês entenderem. Porque é tipo nuggets, mas não confundir com aquele nuggets, com carinha de Scooby-Doo, sei lá, que... Putz, aquilo ali era o sonho de consumo, comendo aquilo ali, mas nunca tinha, né? Não tinha como... Só porque tinha a cara do Scooby-Doo lá, da Mônica, no negócio, o bagulho custava muito mais caro. Mas é a mesma porcaria que aquele nuggets. E a gente começou a comer muito aquilo ali, né? Assim, na minha memória, uma boa parte da minha infância, a proteína animal, assim, que a gente comia era aquele bifinho ali. Tem uma polêmica que eu acho legal, assim, que eu acho massa, é quando o Jamie Oliver tentou demonizar o bifinho esse de nuggets, mostrando pras crianças como é que era feito, e eles podiam escolher depois um bife de filé de frango e um bifinho empanado. E é óbvio que as crianças escolheram o bifinho empanado. É, ele é mais gorduroso, mais gostoso, mais macio, mais fácil de comer. E tá cheio de cartilagem, cheio de pedaço de osso, pele, um monte de coisa, né? Aí a gente pode entrar numa discussão maior, que é por que que cartilagem, por que que osso não são nutritivo e por que que eles não podem ser alimento também, né? Porque eu, pelo menos, assim, sou do partido que se a gente matou aquele animal ali, a gente tem que usar ele e honrar ele até o final, né? Agora vamos entrar na parte política da coisa. Nessa época aí, a gente morava numa casa, uma casa simplesinha, era um conjunto habitacional, coab, que é bem comum na periferia. Então a gente tinha pátio, tinha galinha andando pelo pátio, a gente tinha árvore frutífera, parreira, de uva, limoeiro, laranjeira, figo, um monte de coisa, né? Até a tatuagem que eu tenho aqui é os figuinhos que tinha lá no fundo de casa, lá e que a mãe fazia doce de figo. E essa aqui é a minha mãe. Tá, mas assim, era uma realidade totalmente diferente, era uma infância simples, pobre, com um pouco de diversão, correndo num pátio, correndo num parquinho ali na frente, jogando futebol, pisando caco de vidro e era isso. A maioria de vocês viveu assim, imagino eu, tá? Mas foi uma infância bastante sofrida, com bastante restrição. E eu lembro que, já na minha adolescência em diante, as coisas começaram a mudar. A gente já podia comer uma carninha melhor, né? Eu já tinha saído de casa, mas minha mãe conseguiu comprar uma máquina de lavar. Até então, a gente lavava tudo na mão. Calça de brim lá no tanque, esfregava, molhava, esfregava. Depois tinha que tirar todo o sabão na mão, pendurar. Minha mãe conseguiu trocar de geladeira. Teve um pouquinho mais de qualidade de vida. A gente morava numa casinha que era alugada. Meu pai conseguiu financiar essa casa. Devagarinho, as coisas começaram a mudar. Foi muito marcante pra mim, uma vez. E isso faz bem, bem depois eu saí, já tinha uns 30 e poucos anos. De ir no camelódromo, que é um lugar que tem aqui perto do centro. Que eu até já gravei vídeo lá falando do churrasquinho. Churrasquinho grega do camelódromo, que acho que é o vídeo com mais rio do Guia. E eu lembro que um dia eu fui almoçar lá. E tem um bifezão. E aí toda aquela galera que trampa ali no centro. Que trampa no camelódromo, que é camelô e tal. Almoçando naquele restaurante. Era um baita restaurantezão, um bifezão, assim. E eu lembro de ver, no final do buffet, salmão grelhado. Aí eu falei pra minha namorada na época. Tu tem noção que na minha infância eu comia bifinho empanado. E hoje qualquer pessoa pode entrar aqui. Era, sei lá, 15 reais o buffet nesse lugar. E tem salmão grelhado. A gente percebeu, vocês perceberam, todo mundo percebeu que as coisas estavam mudando. A economia estava melhor, as pessoas estavam podendo comprar coisas e conhecer coisas novas. Muito do que era restrito, as pessoas que tinham muita grana, começou a ser acessível pra todo mundo. Tu ia num bifezinho de camelódromo e tinha salmão grelhado. Eu não quero entrar no detalhe da política e dizer por que aconteceu isso. Porque deve ter um monte de outros fatores globais que culminaram pra isso começar a acontecer. Mas vocês estão vendo que tá regredindo, né? Se a gente fosse pensar, não, a pandemia fez tudo regredir. Agora a gente não pode nem comprar mais guisado. Faria sentido se o Brasil não fosse um dos lugares que mais desceu posições em tudo. Em tudo, em tudo. Não é só por causa da pandemia. Porque se a pandemia afetou todo mundo, afetou todo mundo igual. Mas o Brasil parece que foi mais afetado pela pandemia. E a gente diminuiu o progresso na agricultura também, cara. Tipo assim, ninguém lá de fora quer investir na agricultura de um país que não cuida da sua ecologia. Pelo amor de Deus. Bom, eu não quero entrar nesses detalhes aí. Mas se o problema fosse só a pandemia, o Brasil não teria caído naqueles rankings lá de qualidade de vida, rankings de economia mundial. Tudo desceu. Tudo desceu. E a gente sabe por quê. Porque a gente tá com essa merda desse Bolsonaro no poder. Tipo, o cara nunca gastou um centavo com gasolina na vida dele. É óbvio que ele não tá se importando que a gasolina tá cara pra gente. E que isso faz aumentar o preço do tomate, o preço da comida e tudo mais. Bah, eu tenho meu trampo. Aqui a produtora de vídeo é intensa. Eu tenho o bar lá. A gente fatura legal no bar, a gente fatura legal na produtora. E mesmo assim a gente nunca consegue vencer e ter uma tranquilidade financeira. Mas tudo subiu. Tudo subiu absurdamente. E a nossa grana não subiu, cara. A nossa grana não subiu. E tá cada vez pior. E aí assim, eu tenho que fazer várias decisões. Tipo assim... Bah, tio, não comer carne todo dia lá em casa. Primeiro porque a gente tá pensando também em ser... Pensado não. Mas a gente sabe que a nossa filha vai acabar sendo vegetariana. Então a gente tá cada vez reduzindo mais o consumo de carne. Aprendendo a melhorar o consumo da carne também. Mas assim, eu não tenho mais tranquilidade em comprar carne. Em comprar peixe. Em comprar um monte de coisa que eu comprava. E teve uma vez, há uns meses atrás, assim... Que tipo... Ah, atrasou o pagamento de um cliente. E eu não queria deixar a conta muito negativo. E eu fui fazer compra. E aí, cara, eu vi aqueles bifinhos de frango ali. E aí eu pensei assim... Cara, é muito barato. Era, sei lá, dois reais cada bifinho lá. E eu comprei um monte. Assim, ah, vou deixar na geladeira quando tá numa pressa ali. Fita rapidinho e tal do bifinho de frango lá. E resolve. Só que, cara, depois que eu botei aquilo no carrinho, assim... Me deu uma sensação, uma sensação de volta aos anos 90, lá. Quando tava tudo uma merda lá. E a gente só comia aquele negócio. Porque, tipo assim... Ah, ele é gostosinho e tal. Não é nada demais, assim, gastronomicamente. Mas, cara, enjoava de comer aquilo todo dia, sabe? Me deu aquela sensação, assim, tipo... Meu Deus. Agora, a gente voltou pros anos 90. Crise, inflação, falta de dinheiro, correria pra pagar as contas. De um jeito que a gente não experienciava, assim, faz muito tempo. E aí eu te pergunto. Tu me pergunta. A gente se pergunta. Vai resolver trazer o Lula de volta pro poder? Não sei. Não sei se a gente não vai conseguir vencer essa crise mundial. Não sei o que vai ser. Mas uma coisa eu sei. E, assim, eu digo com todo o meu coração. E o Crioulo já dizia. Meninos mimados não podem condenar a nação. Por mais problemas que o PT já teve, casos de corrupção e tudo mais. Cara, o Lula viveu. Ele viveu essa realidade que a gente viveu. Ele sabe o que é. Ele conhece as pessoas. Ela sabe a realidade das pessoas. Ele sabe o que as pessoas passam todo dia. Ele sabe o que as pessoas estão passando agora. Ele tem noção disso. Ele já viveu. Ele já esteve lá. E o Bolsonaro não teve, cara. É um piá, mimado, que não sabe ser contrariado. E que não devia estar lá de jeito nenhum. Eu acho que, assim, hoje a gente pode dividir muito bem quem votou no Bolsonaro. Porque tem gente que pensou assim. Meu Deus, tem que tirar o PC. Tudo bem. Eu sou super a favor da alternância de poder. Eu acho que a gente tem que ficar alternando entre direita e esquerda. Tudo bem. Mas, assim, quiseram experimentar. Experimentaram. Viram que foi uma merda. Viram que é um desastre em tudo. Uma pessoa incompetente que não sabe nada do que está fazendo lá. A não ser cuidar dos seus interesses próprios. Fora isso, ele não está nem aí para a gente. É o tiozão do churrasco. E só quem está junto com ele agora ainda é aquele tiozão do churrasco. Que quer sim ter liberdade para ser homofóbico. Quer sim ter liberdade para falar de nazismo. Só quem está com ele hoje e mesmo sabendo de todo o retrocesso que a gente teve em todas as pautas LGBT, indígena, economia, tudo, quem ainda está com ele ou tem problema mental ou tem muito interesse próprio nas merdas que ele está aprontando. Sabe que vai ganhar alguma coisa com essas merdas que ele está fazendo. O Bolsonaro, ele simplificou o papo sobre política. Parece que fica muito fácil falar sobre política porque falar sobre política agora virou habilidade. Virou qualquer bobagem. Qualquer um fala de política porque falar de política é contra a corrupção, contra não sei o que. Não tem profundidade nenhuma. Mas para quem ainda está na dúvida, só para tentar entender a diferença entre direita e esquerda, não estou falando nem direita e extrema, nem esquerda e extrema, nem centro em nada, porque eu centro sempre que tu balança e acaba caindo para a direita. A minha visão da diferença entre direita e esquerda. A direita, ela é válida, ela é importante, é importante haver alternância de poder e a direita não quer dizer que são os caras malvados, para a nossa esquerda, para os vermelhos aqui. Mas a direita, ela tem que ser uma visão diferente de como as coisas estão funcionando. A direita acha que a gente tem que potencializar o comércio e a indústria para que eles possam gerar emprego, gerar renda e isso tudo vai resolver o problema. Só que até chegar nesse ponto, quem paga é o pobre. Mas é um jeito de pensar, é um jeito válido. Já a esquerda, ela vai pensar primeiro no pobre. A esquerda vai ter planejamento para fazer a indústria funcionar, para as empresas funcionarem, para gerar emprego, mas o foco dela primordial vai ser os mais necessitados. Tirar da situação de pobreza, tirar da situação de fome, porque só quem passou fome sabe o que é passar fome e o quanto tu precisa de ajuda de alguém para começar e partir dali e tentar ter uma vida melhor. Ah, eu queria deixar um recado já para esses Zé Rela, desses jovens aí, que é a primeira vez na história que a gente tem um menor índice, sei lá, de pessoas de 16 anos a 18 que não fizeram o título eleitoral. Meu, vocês vão deixar isso aí acontecer de novo. Se tu não tá preocupado, se preocupa com o teu amigo, vai lá e vota. Vota no Ciro, vota no Moro até. Puta, o Moro é foda. Mas vota no Moro, mas não vota no Bolsonaro. Sabe? Tipo, vota em alguma coisa que tenha um projeto. Um projeto para o país, para fazer essa coisa mudar e a gente não ter que fazer de novo um vídeo para falar de bifinho em parada. Ele devia estar fazendo um vídeo para ganhar mais seguidor, mas eu acho que eu vou perder um monte, mas que ótimo. Porque quem ainda tá com esse bosta, faça o favor de sair do canal. Pelo amor de Deus. Porque senão, a gente não vai ter nem condição de falar em gastronomia daqui a um tempo porque a gente não vai nem saber o que é isso. A gente vai só comer arroz, feijão e bifinho de frango para o resto da vida. A gente vai ter um vídeo para o resto da vida.